E eu estou hoje no Castelo Garcia Dávila que tem esse nome por conta dos seus fundadores e herdeiros porque o seu sobrenome era um Garcia Dávila Inclusive o último se chamava Francisco Garcia Dávila e ele foi um dos piores homens em relação aos maus tratos com os escravizados Vocês tanto me perguntam Paulo Vitor, qual a fazenda mais antiga que você já visitou? E me perguntam histórias No vídeo de hoje eu estou aqui dentro de uma senzala antiga, original Isso aqui era uma das únicas fontes de ventilação daqui de dentro Mas eu não estou aqui para falar sobre esse espaço não Estou aqui para te falar sobre o Castelo Garcia Dávila É no dia de hoje que você vai ouvir uma das histórias mais macabras de fazendas Ele era uma pessoa que ficou famoso por ter um jeito peculiar de tratar as pessoas e principalmente os escravizados Então já deu para você ver que hoje o assunto aqui é sério No vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma história e vou mostrar esse lugar para vocês Histórias revoltantes, tenebrosas e também muito tristes sobre um homem que foi muito cruel e ao mesmo tempo muito importante para um Brasil do século XVI Nesse vídeo eu vou descrever algumas cenas fortes Logo, se você não consegue ou não gosta de ouvir sobre algum tipo de assunto assim mais sensível Eu aconselho que você nem prossiga com esse vídeo Mas você que quer entender um pouco mais sobre a história do Brasil, sobre essa história Vem comigo O nome dele é Garcia Dávila Pereira de Aragão Por um acaso você reconhece esse nome? Pois é E hoje você vai ouvir aí a história sobre o castelo Garcia Dávila e vai ver de perto o que por muito tempo foi moradia dos Garcias e sua tremenda crueldade Aqui ocorreram as maiores torturas contra escravos já vistas Um local que além de lar do Garcia era também lar de muito sofrimento, de dor E é importante salientar que os relatos verídicos que constam aqui, que vocês vão ver nesse vídeo Foram retirados aí do artigo Tortura de Escravos e Heresias da Casa da Torre Publicado por mote na obra Bahia, Inquisição e Sociedade Então pessoal Garcia Dávila Pereira de Aragão nasceu a 4 de outubro de 1735 em São Tomás do Iguap Na fazenda do avô Casou-se duas vezes sem deixar descendentes Inclusive se diz que sua segunda mulher nunca se arriscou a uma vida conjugal com o Garcia Dávila na Casa da Torre Preferindo então ficar morando aí com seu pai mesmo depois de casada Por aí você tem uma ideia do tipo do carro Em 1752 ele foi condecorado com a comenda de Cavaleiro da Ordem de Cristo E mestre de campo dos auxiliares da torre no ano seguinte O tão conhecido castelo começou a ser construído em 1551, acredite, por ele mesmo Basicamente foi um administrador colonial fundador do que se tornaria o maior latifúndio do mundo Sediado na Casa da Torre Praia do Forte, que atingiu um total de 800 mil quilômetros quadrados de área Este foi também o único castelo em estilo medieval em todo o continente americano Exatamente Faleceu em 1805 aos 70 anos O autor de uma série de torturas e castigos contra os seus escravos Que o torna merecedor do deplorável título de o maior torturador de escravos na história do Brasil Uma pausa aí no vídeo, um vídeo forte, um vídeo pesado, com muitas histórias aí Mas pra trazer pra vocês aí uma notícia interessante Que a gente tá aí com a hospedagem do Fazendas Antigas Hotel Um lugar incrível, uma fazenda histórica de 1830 Que hoje é a casa do Fazendas Antigas Hotel E a gente tá aqui pra receber você Então se você quiser saber mais, o WhatsApp de contato é o da Tati E tá aqui embaixo, aqui ó 24998359957 Garanta sua reserva aí E vem conhecer a gente aqui de perto Vem conhecer o nosso espaço Nós estamos localizados na região serrana do estado do Rio de Janeiro Próxima a Teresópolis, Petrópolis Na cidade de Sumidouro Agora vamos voltar pro vídeo aí Você vai ver ainda muita coisa triste Histórias, cenas Muita coisa aí interessante aí pra história do Brasil Vamos lá? E conforme eu falei, se você não quer ouvir sobre isso A hora da partida do vídeo é agora Porque realmente, pessoal, é muito forte O Torturador, ele tinha a sexta-feira da paixão Como seu dia preferido pros açoitos aí De uma forma especialmente macabra, tá? Ele tinha alguns prazeres estranhos Como, por exemplo, o prazer em ver os cães Comerem e beberem sangue Deixado pelos castigos impostos aos escravizados Tem um relato, pessoal Ele andava por ali, pelo castelo Berrando, tá? Pros quatro cantos Andando ali, berrando A quem açoitarei no dia de hoje Nem mesmo crianças ou idosos Estavam salvos aí Do martírio imposto pelo seu sadismo E um exemplo disso São os relatos de tortura de uma criança De apenas quatro anos Que foi deixada com a pele em carne viva Após ser açoitada Outra criança, de cerca de seis a oito anos Teria sido colocada com a cabeça no chão E a nádega no ar Enquanto o sádico mestre de campo Pingava uma cera de vela derretida No ânus desse pequeno menino ali E ele ali rindo Todos esses relatos, eu já disse Você encontra nesse livro Os relatos dão conta ainda Da história de uma menina De três anos ou quatro anos Que teve seu rosto queimado Pelas brasas de um fogareiro E, posteriormente Foi obrigada a comer um doce quente Colocado em sua mão Recém saído do tacho Histórias como essa Que te deixam triste só de ouvir Hipólito, um adolescente de dezesseis anos Foi pendurado por uma corda E teve seus testículos presos a outra corda Estava ligado em um pedaço de cerca de sete quilos e meio Mais ou menos De bronze durante duas horas Ao mesmo tempo Um idoso de quase oitenta anos Foi castigado Tendo pimentas malaguetas Introduzidas em seu ânus Acredite, pessoal Nós estamos falando de um lugar O Castelo Garcia d'Ávila Onde foi palco aí De batalhas, de guerras Com os holandeses na época Um local em que foi responsável Por um período Acreditem, pessoal Eles eram donos de quase dez por cento De todo o território aí Nacional De todo o território brasileiro Pertencia aí aos Garcias d'Ávila E eles tinham grande parte disso Com o Currais Eles foram um dos maiores fazendeiros de gado aí Do Brasil colonial Sem dúvida nenhuma Foram os Garcias d'Ávila Além de engenhos Eles possuíam muitas coisas, né Os Garcias, na época Eles eram próximos ali de Tomé de Souza E por isso tiveram muitos privilégios aí O que facilitou aí Eles desbravarem o Brasil E enfim A Casa da Torre de Garcias d'Ávila É uma construção histórica Localizada na Praia do Forte No município de Mata de São João No estado brasileiro da Bahia Foi a segunda residência fortificada do Brasil Antecedida apenas pelo antigo castelo de Duarte Coelho Em Pernambuco Essa casa originalmente foi denominada por seu proprietário Como Torre Singela de São Pedro E é referida ainda como Castelo Garcia d'Ávila Torre de Garcia d'Ávila E Forte de Garcia d'Ávila A Casa da Torre foi o embrião de um grande morgado Que se iniciou na Capitania da Bahia Ainda no século XVI E que durante 250 anos Expandiu-se aí ao longo das gerações dos seus senhores Por mais de 400 léguas Na região nordeste do Brasil Um território que correspondia Acredite Ao dobro da Capitania do Piauí A custa de guerras Contra os índios Com escravização destes Para eles trabalharem aí Nas plantações de cana de açúcar Nos engenhos de açúcar E nas criações de bois Cavalos e mulas Todos esses animais Eram utilizados aí Para transporte em pequenas distâncias E como força de tração Nos engenhos Por isso muito importantes Um de seus piores feitos Foi a tortura Ao chamado Caetano Mestiço de idade de 30 anos O mandou pegar e amarrar Ficando o corpo no ar Com os braços e pernas abertas E o começaram a açoitar Desde as 10 horas do dia Até as 5 da tarde Quando o escravizado Desmaiava de dor Botava limão com sal nos olhos Para que o despertasse E logo mandava continuar com os açúdes E depois de açoitado Que já não tinha carne nas nádegas O mandou pôr com uma argola pelo pescoço Ficando em pé Não direito Porém quase encurvado E assim o teve até as 10 horas da noite E no outro dia Esteve nu no sol Sem comer nem beber Até as 9 horas da noite É triste É de dar nó na garganta De você pensar E de você ouvir uma história dessa Fatos horríveis Que fazem parte dessa história E que nesse vídeo Nós estamos trazendo aqui para vocês O interessante da gente contar É que pouquíssimos Têm conhecimentos desses fatos Desses tantos fatos horríveis Que eu estou resumindo para vocês Que ocorriam aí na casa da torre E na escravidão de uma maneira geral No caso desses horríveis acontecimentos Você pode estar aí se perguntando Como que isso tudo veio a público E como ficou sendo de conhecimento geral De todos Ou de quase isso Esses tormentos Você pode se perguntar isso Esses relatos aí Esses relatos aí são de Luiz Motti Que recuperou da Torre do Tombo Em Lisboa Uma denúncia À inquisição Que acusava Garcia Dávila Pereira Aragão De torturar escravos Com os maiores requins de crueldade E também De cometer heresias Contra a fé católica Apesar de não ter sido levada a cabo A denúncia Tem um rico valor histórico E antropológico Por sua riqueza de detalhes Tanto nos métodos E aparelhos de tortura Quanto na gente Que habitava o engenho Os requins de crueldade Descritos aqui pra vocês E outros mais Nunca chegariam A nosso conhecimento Se não fosse Uma testemunha corajosa Que o denunciou Ao tribunal do santo ofício Sem tal testemunho Dificilmente chegariam Ao conhecimento Sobre o sadismo Desse senhor de escravos As histórias de barbares Se repetem E mostram a crueldade De Garcia Dávila Infelizmente Não se trata De um relato isolado Mas sim De uma firme lembrança Dos horrores Da escravidão E suas consequências Que são sentidos Ainda nos dias de hoje Na sociedade brasileira Pessoal E as histórias de barbares E as histórias de barbares